Casos de gravidez na adolescência, dobra em Jundiaí. Olá, eu sou o Dr. Camisinha. A minha luta é contra a AIDS e as DSTs. Mas o que está acontecendo é incontrolável. 30% das meninas que engravidam abandonam os estudos e não entram nem no ensino médio. Em 2014, 251 adolescentes tornaram-se mães em Jundiaí. Já em 2015, houve um crescimento de 97%, chegando a 495 meninas grávidas. Ou seja, são meninas cuidando de crianças. Como nós vamos reverter isso? Somente através da educação. E esta é a minha missão. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e veja os meus outros vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri